Agora que já sabes criar um pequeno jogo seguindo uma mecânica muito simples, vamos perceber como podemos melhorar. Vê primeiro aqui o meu exemplo. Vou tocar aqui o meu projeto. Recorde que temos um ator que será o meu herói do jogo, outro ator que será o adversário, mais um ator que será o objetivo do jogo e temos aqui um novo ator que já explico para que é que serve. Então vamos entrar no jogo. Vou tocar aqui neste flutuão. Inicia a ação. Agora a mecânica do jogo já começa. Se for apanhado perco pontos e explodo. Tenho de tocar no ecrã para mover o meu herói e conseguir apanhar moedinhas tentando não ser apanhado pelo meu adversário. Não estou sem um grande jogador. Ok. Isto pega no projeto que já construíram e leva um bocadinho mais longe. Houve aqui alterações. Quais é que são? Vou agora mostrar-vos. O truque principal está em ter adicionado um novo ator, esta Spaceship. Porque é através dela que vou controlar toda a ação do meu jogo. Querem ver? Então eu vou tocar no ator e vemos que este ator tem só dois eventos. Um chamado When Scene Starts, que é o que, como já sabem, inicia a ação e controla apenas duas coisas. Mostra o meu ator e posiciona-o no local onde eu escolhi. Mas o que inicia o jogo é um novo bloco, um novo evento, que é o Quando Tocado. Ou seja, o meu jogo só começa quando toco neste novo personagem. E ao tocar neste novo personagem, o personagem vai emitir uma mensagem. Essa mensagem irá gerar o evento que vai dar origem a todo o restante jogo. Vamos ver? Então deixa-me sair da Spaceship e vamos aqui ao meu herói, ao meu Rocket Starts. E agora reparem que alterei um pouco o código que já conhecemos. Está aqui tudo, as variáveis, a posição e tudo isso, mas separei as ações. Na primeira ação, When Scene Starts, nós temos a ação que controla o código básico do meu personagem. Mas reparem que o primeiro bloco não é mostrar, é esconder-se. Ou seja, quando tocamos no Play, este meu herói fica escondido. Ele só vai mostrar quando eu quiser. E o que é que define todo o resto da ação? Agora reparem que trocámos os blocos de When Scene Starts por outros eventos. Um chamado Quando Receber Mensagem. Ou seja, quando eu toco no personagem do ecrã anterior, ele vai emitir uma mensagem e os restantes personagens, ao receber a mensagem, é que vão entrar em ação. Portanto, o meu herói, ao receber a mensagem, vai primeiro mostrar-se e depois, em seguida, cumprir a programação, que me permite controlá-lo com o toque do dedo do meu ecrã. E, quando receber outra vez a mensagem, em evento paralelo, vou então controlar o que acontece quando o meu herói é apanhado pelo seu inimigo. Agora reparem, introduzi mais um bloco novo, que é quando o meu herói é tocado, vai explodir com som, porque o Pocket Code tem um conjunto de blocos para controlar o áudio e podemos fazer tão simples como usar um bloco de controle de áudio e descarregar um pequeno MP3 para o nosso telemóvel e usar esse MP3 como áudio para o nosso jogo. O código ficou mais comprido, mais complexo, mas, na verdade, já sabem o que é que está aqui. Uma sequência de passos que acontece e que é programada por nós. Agora vou mostrar o código do inimigo. Então vamos tocar aqui no inimigo e reparem que aqui não há muita alteração. Qual é a alteração? É que separamos o início da cena com a mensagem que é o que vai fazer com que o inimigo se mostre e, em seguida, repita para sempre o planar, que é o que vai, aleatório, que é o que vai fazer o seu movimento. Agora vamos aqui ao nosso objetivo do jogo, esta moedinha, e aqui o código também não alterou muito. Essencialmente criamos, como já perceberam, dois eventos. Um, o EndSceneStart, que vai definir que o meu personagem está escondido, porque ele só se mostra quando se vê a mensagem. E, em seguida, vai definir mais uma coisa, que é definir uma pequena animação. Ou seja, eu programei que, para sempre, o meu personagem vai aumentar um bocadinho 20% e depois diminuir 20%. Para quê? Para fazer assim um efeito pulsante. Mas, a programação essencial, aquela que define o que acontece quando o meu herói apanha o objetivo do jogo, está aqui, ao receber a mensagem 1, é que tudo vai funcionar, é que vai entrar o ciclo. E, com a condição, reparem que vai mostrar-se porque está escondido até receber a mensagem, e, junto da variável, colocámos um Iniciar Áudio, com mais uma musiquinha, mais um efeito sonoro, para fazer aquele efeitozinho de moeda a cair. Finalmente, o próprio fundo também tem código, porque, neste momento, o meu fundo tem dois trajes. Tem o traje inicial, que é o que está no início do jogo, e tem o segundo traje, que é o traje onde vai correr o jogo. E o fundo tem, também, dois blocos independentes. Primeiro, é o End Scene Starts, ou seja, quando começa o jogo, em que eu defino qual é a imagem do fundo que eu quero que se mostre. Não quero que se mostre o fundo dos planetas, quero que se mostre o fundo com o título. E, já agora, coloco o End Scene Starts, uma musiquinha a tocar em fundo, para manter ao longo todo o jogo. Finalmente, quando o fundo, que também é programável, receber a mensagem número 1, única e emitida, vai mudar de aspecto visual e vai passar de fundo da introdução para fundo do meu jogo. Parece complicado, mas, na verdade, é apenas... Criar mais alguns elementos que permitem tornar os vossos jogos mais dinâmicos. Vamos experimentar? Então, vou tocar aqui no Play. Por o som mais baixo. E, agora, vou tocar neste foguetão. E, ao tocar no foguetão, é enviada a mensagem que diz ao palco para se esconder e mudar para o segundo fundo, que diz ao foguetão inicial, que é aquele que serve só para ser tocado, para se esconder, e que diz aos personagens do meu jogo, ao herói, ao inimigo e ao objetivo do jogo, para se mostrarem e, com isso, dá início ao nosso jogo. E, de resto, tudo funciona. Consigo apanhar os meus objetivos, que estão ali a pulsar. Sou apanhado, porque sou desastrado, pelo meu inimigo e explodo. Temos efeitos sonoros, temos movimento, temos aqui um pequeno jogo. Portanto, quiserem alterar ou melhorar o que já fizeram, por que não experimentar, brincar com mensagens e brincar com a programação para criarem jogos mais divertidos?